Música Bom dia amados irmãos e irmãs, bom dia povo de Deus querido, é sábado, como é que foi sua semana, louvado seja Deus, eu ainda estou em missão voltando para casa, porque amanhã temos grandes celebrações, jubileu da misericórdia dos dizimistas, e eu quero saudar a você, nono dia da novena da exaltação da Santa Cruz, Jesus, saúdo a você que me acompanha todos os dias, a você que só está hoje, esse pra uns é feriado prolongado né, pra outros estão no trabalho, vamos juntos rezar, saúdo pela Rede Evangelizar de Comunicação, Rádio Evangelizar AM 1060 FM 90,9, nossas queridíssimas rádios irmãs, cujos nomes cito neste momento, Saúdo também os que acompanham e além de escutar, acompanham pela TV Evangelizar, as TVs irmãs, em missão você acompanha o áudio, imagens sobrepostas, queridos irmãos e irmãs, vamos juntos rezar, vamos juntos suplicar na exaltação da Santa Cruz, acredite, Deus faz maravilhas em nossa vida, eu repito, acredite irmão e irmã, acredite filho e filha, Deus está preparando algo bom para você, em nome do Pai e do Filho, vamos filho, vamos filho, oh filha, faça o sinal da cruz, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor, Senhor Jesus Salvador e Redentor Nosso. Senhor, peço a graça de compreender que não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Senhor, eu sei que sou uma árvore boa, porque fui criado por Deus. Alguém, nesse momento, pode querer argumentar, não, tem gente que a árvore ruim se transformou, se deixou ser mal. A essência é Deus, criado por Deus. todo homem é bom. Portanto, Senhor, peço a graça de uma transformação, se preciso for, de toda a vida. Peça isso. uma transformação de toda a vida, mudando o que eu assimilei como certo, sendo errado, mudando quando, como algo que é meu, quando não convém a um cristão. Transforma-me, Senhor, naquilo que fui criado, uma árvore boa e que eu produza frutos bons. Senhor, eu creio que sois um Deus de milagres e prodígios. Se hoje estou dando frutos ruins, de inveja, de ciúme, de maledicência, perdão, Senhor. não sei o que você está vivendo agora. Eu não consigo ter consciência onde este programa está chegando, mas a palavra de Deus é para você. Nesta semana, segunda, terça, quarta, quinta, ontem, hoje, olhe os frutos que você deixou. Foram bons ou ruins? Senhor, se os frutos que eu dei, que eu deixei foram ruins, perdão, transforma meu interior. Transforma meu interior. Senhor Deus, o Teu Santo Evangelho nesse mês da palavra vem nos dizer que eu quero ir a Ti, ouvir Tuas palavras e viver Tuas palavras. Por isso, eu quero ter a minha casa construída sobre a rocha e não sobre a areia. Senhor, os terremotos estão tão frequentes na Itália, quanta destruição, no Japão, quanta destruição, porque as casas não estavam preparadas. Na minha vida, Senhor, também tem muitos terremotos. eu quero estar alicerçado em Ti, rocha viva, fortaleza. Eu quero, Senhor, eu peço essa graça. Transplanta-me, Senhor, redifica-me, Senhor, usando as duas analogias de Jesus. Transplanta-me, Senhor, como árvore. Redifica-me, Senhor, como casa. Transplanta-me, Senhor, redifica-me, Senhor. Senhor, eu professo que sois a rocha da minha vida. Eu professo e creio que só encontro felicidade em Ti, Senhor. Mesmo que eu tenha errado, corrija-me. mesmo que as bases da minha vida tenham sido feitas sobre areia, redifica-me, Senhor. Senhor Jesus, transpassado de amor, eu o contemplo na cruz, nessa exaltação da Santa Cruz e compreendo e compreendo que eu preciso rever meus caminhos, que o Calvário é inevitável para quem quer seguir-te. Eu quero chegar-me a Ti, ouvir-te e viver os Teus ensinamentos. o Cordeiro emolado, o Cordeiro é Jesus. A misericórdia brotou sobre todos nós, sobre cada um de nós. Eu busco essa fonte, Senhor, que brota das Tuas Santas Chagas. Eu busco, Senhor, essa água viva que brota desse lado aberto. Eu peço uma gota do Teu sangue redentor sobre esta causa. eu peço uma gota do Teu sangue redentor sobre esta causa. Ontem, eu terminei o programa lendo um testemunho e volto relendo-o pela força de um testemunho que veio de Dourados, Mato Grosso do Sul. Volte comigo pelo rádio e pela TV. Mato Grosso do Sul. Jesus e me envia Teu Espírito de Luz. Queridos filhos e filhas, deixa eu partilhar com você, às vezes eu tenho que sair em missão. Em vista da obra evangelizar é preciso, mesmo que em off. E foi exatamente nessa viagem que eu levo material, levo uma pasta e caiu nas minhas mãos um testemunho que ontem, no último bloco eu fui ler, mas me impressionou demais. Quero lembrar que estou retornando amanhã nove, onze e dezoito, espero você com o jubileu dos dizimistas, mas eu partilho de novo. Preste atenção. Bom dia, Padre. Quero contar um testemunho de uma graça alcançada na novena do sagrado coração de Jesus, a cura de uma paralisia cerebral. Não conhecia o seu programa e foi quando uma vizinha minha me evangelizou. Meu filho nasceu com uma paralisia cerebral. Ele não andava e os médicos disseram que ele nunca poderia andar. Padre, a mente dele era normal, mas os médicos diziam andar nunca, só se por um milagre de Deus. E eu ouvindo o seu programa com meus três filhos, coloquei água para abençoar e meu filho que tinha paralisia pediu assim, Papai do céu, segura minha mão, mamãezinha do céu, na outra, pois eu não aguento mais me arrastar com as pernas no chão. Padre, realmente o milagre aconteceu. Nossa Senhora e Jesus Cristo seguraram a mão dele e a água se perfumou em cheiro de rosas e eu dei para ele. No mesmo dia, à noite, meu filho andou e hoje está participando na corrida das paraolimpíadas. O que os médicos disseram que não tinha jeito, Deus deu jeito com sua misericórdia infinita. Padre, por favor, quero te pedir que conte esse testemunho de graça alcançada, pois graça alcançada é graça testemunhada, evangelizar é preciso, Marcela, Dourados, Mato Grosso do Sul. Olha, leio de novo e fico arrepiado como onda. Louvado seja Deus, Marcela, que sirva para edificação de muitas pessoas que se encontram desanimadas na fé. Maria Aparecida, bom dia. Bom dia, padre. Deus abençoe minha filha, você fala de onde? Eu falo de São Paulo, capital, Casa Verde. Minha saudação a São Paulo, ao bairro Casa Verde, me escuta pela rádio? Rádio 9 de julho. Meu abraço a Rádio 9 de julho e minha saudação ao cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, pois não, Maria Aparecida? Então, padre, eu sei que estou passando uns problemas muito sérios, isso já faz um bom tempo, já está chegando quase dois meses que eu estou passando por tudo isso e tudo que eu estou passando já foi para as rádios, já foi para as mãos do bispo, então eu tenho uma pessoa que está mexendo assim, muito forte com a minha vida, né? O que está acontecendo? E ela mexe com a minha vida não é de hoje, é que eu tive câncer, já tive câncer duas vezes, dessa vez, última que eu tive o câncer, ela usou as minhas fraquezas e me usou como se fosse um robô mesmo, buscando as minhas fraquezas anteriores de muito tempo, que eu lutei muito para chegar onde eu cheguei, como catequista, 18 anos, então eu sempre dei aquilo da minha vida que eu pude a Deus, para mim é o que eu fazia a Deus, né? Mas eu tinha um dom, não sei se vinha de Deus hoje, não sei se era da parte do inimigo, porque foi usado como se fosse se eu tivesse um inimigo do meu lado e eu via muitas coisas e tocava no meu coração que eu não podia deixar me omitir. Sim. E com isso eu proclamava, eu era do grupo de oração, era intercessor e teve uma serva que era coordenadora e ela começou a tocar em mim e eu tocou com a parte muito forte que me deixou atacar mesmo que se fosse um ódio no meu coração. Foi uma flecha dentro de uma missa que eu estava, aquela pessoa chegou do meu lado e entrou aquela dor amarga dentro do meu coração que isso eu lutei contra dois anos e até aí eu passei a ser ministra e trabalhei muito com isso para me sair, para me entregar meu coração a Deus, para perdoar todo mundo que estava em minha volta, todos que me atingiram, mas com isso ela estava trabalhando por fora comigo e me levou a chegar a mexer com meus dons, afastar todos os meus dons, diz que isso não existe, mas hoje eu não entendo mais nada então eu estou passando um problema muito sério com a comunidade, com os setores e tudo e eu estou perdida, eu estou perdida, a minha família toda evangélica, eu sinto quando eu estou na luz e sinto quando eu estou na escuridão, quando mexe comigo me dá uma tristeza, um vazio muito grande que eu entro em pânico. Filha, eu não sei se eu tenho condições com essa pouca partilha de ajudá-la, porque parece-me que o caos é muito maior do que você disse, são elementos muito mais, com muito mais detalhes, não é? Muito, muito, é que me passaram que são curtos momentos, né? mas deixa eu entender, Maria Aparecida, você procurou algum padre para te ajudar no discernimento e me parece que esse assunto já foi ao bispo, não é? Eu entendi certo? eu procurei, nem o padre me ajudou, nem o padre da minha comunidade. Mas como é que você falou que... Porque o padre da minha comunidade não passa claramente, o que eu preciso não deixa eu falar. Outros padres, eu não sei como procurar e como explicar tudo isso, então eu já passei isso numa comunidade para um padre, mas depois eu fui confessar com ele quando eu vi como que as coisas eram, porque me passou um filme, aí que eu fui cair toda a minha ficha, que eu vi um filme terrível, mas eu vi isso também em sonhos, se eu não tivesse visto eu ia ter dúvida, mas eu vi o filme, mas já tinha visto em sonhos. E aquilo era como se estivesse tirando tudo de dentro de mim o que era bom e vi coisas ruins também. Filha... E é como se eles... Uma pessoa falou assim para mim, tivemos que tirar tudo de você porque você tinha muitos dons e prejudicava os outros. Filha... Filha... Eu volto a te dizer, você vai ter que confiar num padre ali em São Paulo... Meu padre é aí que eu vou... Mas por que não confiar se você está confiando em mim? Mas é diferente o senhor eu ouço todo dia. O que? Eu quando quis, quando tocou meu coração para ser um adepta da sua rádio, tudo, quando tinha televisão que eu assistia todo dia, não sei porque eu ainda estava, eu estava passando por isso, mas eu não sabia. Meu coração tocou tão profundo da sua rádio, da sua televisão que eu quis tanto, aquilo tão forte que você ficasse ali que eu nem condições eu tinha. Mas eu me doei de mim para estar não por causa de presente, essa medalha que não sai do meu pescoço de jeito nenhum. Eles fizeram tudo para mim para a igreja evangélica, gritaram comigo que meu lugar era lá. porque eu não tinha mais nem o Espírito Santo e nem Nossa Senhora do meu lado. Maria Aparecida, vamos fazer assim, o sacristão está chamando, oi, escuta, eu quero que você escute isso. Eu vou estar em São Paulo para uma missa. A minha equipe, eles vão puxar, vão pegar o teu telefone, vai marcar de eu conversar com você. Ah, tá bom, eu estou aberta, eu estou aberta para me libertar. Porque por telefone está difícil, tem muitos elementos ali que eu não consegui entender. Fique na linha. Eu queria que os eu me fizessem oração para me ajudar a perdoar essas pessoas. Tá bom. Porque mesmo que eu esteja errada mesmo, que eu sofri essa coisa que eu não sei que não era de mim. Tá bom. Nós vamos conversar pessoalmente. Eu vou para o intervalo, eu volto já, filhos e filhas. E aí eu vou para o máximo Queridos filhos e filhas, a gente tem que ser honesto. Eu estava com a Maria Aparecida de São Paulo e eu percebi que os elementos são mais intensos. Eu estou sem minha agenda, vocês sabem que eu estou em trânsito, mas eu sei que eu vou à Catedral da Sé celebrar uma missa. Muito obrigado ao cura, padre Baronto, pelo convite estarei lá. E aí a equipe vai entrar em contato, Maria Aparecida e vamos conversar. Não temos muito tempo, mas o tempo pessoal que temos pessoalmente fica mais fácil. Filhos e filhas, eu gostaria de lembrar que mais do que nunca tenho me empenhado que a Capela Peregrina das Santas Chagas chegue em todos os lares. Gostaria de convidar você a ser um mensageiro da Capela Peregrina das Santas Chagas. Entre em contato conosco. Você pode entrar pelo site padrereginaldomanzorte.org.br Você pode ligar 321-6427 Eu repito, 0 operadora 41, 321-6427 Ou mande um e-mail mensageiros.com.br Leve, porque eu creio que essa Capela Peregrina das Santas Chagas de Jesus Há de derramar uma gota do sangue redentor de Jesus Em todas as casas por onde a capelinha passar Acredite, é vontade do Senhor Nós vamos para a leitura orante E hoje é o Salmo 85 Pega tua Bíblia, se dê esse direito Sobre a leitura orante Veja na vida das pessoas como faz a diferença Inclusive, eu quero lembrar 0 operadora 41 3221-6060 Dígito 2 Ligue, deixe o seu recado Deixe a sua partilha Deixe o seu testemunho Eu acho que não é o 2 não Mas eu estou sem a minha colinha aqui Que agora mudaram Escute Me chamo Jusimara Lopes Sou de Almirante Itamandaré Ouço pela rádio Evangelizar 1060 Padre, comecei a novena de São Roque No dia 1º de agosto Clamando a Deus por uma graça Eu sou doadora de sangue Atida do hospital Nossa Senhora das Graças E na última doação em abril deste ano Fui diagnosticada com hepatite C Do qual o responsável do banco de sangue Me chamou até lá E esclareceu algumas dúvidas E solicitaram para efetuar uns exames mais específicos Nossa mãe Padre, comecei a novena Clamando a Deus pelo resultado deste exame Pelo mal que essa doença causa Por eu não poder mais ser doadora Sim Essa seria a minha maior tristeza No dia 4º, no 4º dia da novena Fiz a novena pela manhã com o Senhor Como faço todos os dias E também a leitura orante do dia Tocou muito o meu coração Sim O Salmo 57 que dizia Olha lá Misericórdia de mim, ó Deus Pois eu me abrigo em Ti Eu me abrigo à sombra de Tuas asas Do céu enviará o Seu auxílio e me salvará Salmo lindo Senti Deus falar comigo A tarde desse mesmo dia Fui até o banco de sangue Para pegar os resultados E padre Todos os exames efetuados deram negativos Fiquei tão feliz e agradecida Pois fui liberada a voltar a fazer as doações regulares de sangue Obrigado, padre Reginaldo Por ser este canal de graça Fé e evangelização Amém Nossa Jussara Realmente batisse-se E ela traz um transtorno imenso Louvado seja Deus Por essa grande libertação Um abraço ao Almirante Tamandaré E confirma-se sim Falaram no soprarão Dígito 2 Para deixar testemunhos e pedidos de oração Bíblia aberta Cartilha de oração Salmo 85 Em nossas almas acendei o amor de Jesus Vamos juntos rezar Vamos juntos clamar Em nossas almas acendei o amor, o amor de Jesus Favoreceste Javé a sua terra Restauraste os cativos de Jacó Perdoaste a culpa do teu povo Encobriste todo o seu pecado Reprimiste o furor todo Refreaste o ardor da tua ira Restaura-nos Ó Deus, ó Deus, Salvador nosso Pega tua Bíblia, versículo 5 Versículo 5 Olha a frase Olha a oração Restaura-nos Restaura-nos, ó Deus, Salvador nosso Renuncia ao teu rancor contra nós Ficarás irado conosco para sempre Prolongando de geração em geração a sua ira Restaura-nos, ó Deus, Salvador nosso Restaura-nos, ó Deus, Salvador nosso Não nos irás devolver a vida Para que teu povo se alegre contigo Restaura-nos, ó Deus, Salvador nosso Versículo 8 Javé Mostra-nos teu amor Concede-nos tua salvação Vai rezando Restaura-nos Mostra-nos teu amor Restaura-nos Concede-nos a tua salvação Vou escutar o que Javé diz Deus anuncia a paz Ao seu povo, a seus fiéis E aos que se convertem de coração Se escutou o texto? Deus anuncia a paz Não tenha dúvida Mas tem um detalhe Ao povo fiel Mais um detalhe Aos que se convertem de coração É preciso a conversão É graça de Deus, mas é decisão própria É graça de Deus, mas é decisão da pessoa Eu decido por Deus Eu decido pelo mal A influência É influência E não determinação Não teve escolha E o livre-arbítrio Teve sim Se deixou influenciar pelo mal Mas se deixou Entendeu a frase? Eu vejo muita gente fugindo da raia Eu vejo muita gente Não entende que existe causa e efeito Tudo é culpa de Deus? Tudo é culpa de Deus? Não Se deixou influenciar pelo mal Pois é, se deixou influenciar Se deixou Restaura-nos, ó Deus Salvador nosso Mostra teu amor, Senhor E concede-nos a tua salvação Deus Anuncia a paz Eu vou pro intervalo e volto com o salmo Eu volto rezando Tudo bem Eu sei que a exaltação da Santa Cruz é dia 14 Mas hoje é o nono dia Então vamos meditar um pouco A cruz de Jesus Eu volto já Eu vou pro intervalo e volto com o salmo Querido povo de Deus Eu quero continuar com o salmo E eu quero lembrar Que nós estamos no nono dia Da exaltação da Santa Cruz Não é ser piedoso Mas quando eu estive Em Jerusalém E você está vendo o padre em missão Praticamente de Jerusalém Eu não consegui nem ir pra Galileia Será o ano que vem Na peregrinação Que vai acontecer Que aí eu vou fazer o padre em missão na Galileia Ano que vem, dia 23 de maio Você pode ir junto Passando por Roma Mas quando eu estive em Jerusalém Fui até o Santo Sepulcro A primeira construção é datada Por Santa Helena Muitas foram as destruições Só Jerusalém foi 19 vezes destruída 19 O Santo Sepulcro era enorme Foi destruído Reconstruído Mas Como se chegou ao verdadeiro madeiro Você sabe? Havia uma gruta lá embaixo Com um monte de cruzes Santa Helena Foi a mãe de Constantino Foi aos lugares santos E como reconhecer qual era a cruz de Cristo Passava perto do Santo Sepulcro Um cortejo fúnebre Um funeral Santa Mônica pediu que parasse E começou a tocar Com as diversas cruzes Quando ela tocou com uma cruz E o morto voltou à vida Ela identificou Esta é a cruz de Jesus A exaltação da Santa Cruz Não é exaltar Um instrumento de morte Mas o madeiro que foi banhado Com o sangue do Salvador Por isso reze comigo Continue neste salmo É pra você Deus Salmo 85 Versículo 9 Deus Anuncia a paz Ao seu povo Aos seus fiéis E aos que convertem de coração Eu quero Senhor Uma conversão de coração Uma conversão verdadeira Então muda Transforma Hoje eu recorro A tua Santa Cruz Banhada pelo teu sangue Porque foi de onde me veio A redenção e salvação Converta-me Senhor Converta-me Senhor Amor e fidelidade se encontrarão Justiça e paz Justiça e paz se abraçarão Senhor Senhor da tua cruz Eu choro os meus pecados Sim Eu choro as minhas maldades Eu choro os meus desafios Eu choro E lamento E lamento Por ser tão covarde Tão pecador Peço quanto mais Peço Senhor Ao exaltar a tua cruz Ao exaltar a tua cruz Que uma gota do teu sangue redentor Saia de tuas santas chagas dolorosas E gloriosas E recaia sobre mim Amém Lucinda Bom dia Lucinda Bom dia Padre Reginaldo Manzotti Deus abençoe minha filha Que desânimo é esse? Fala alto, fala grande minha filha Bom dia Padre Reginaldo Manzotti Após a sua bênção meu lindo Deus abençoe E você fala de onde? Eu falo de Laguna Santa Catarina Que de Mar Grosso na praia Meu abraço a Laguna Santa Catarina Mar Grosso? Mar Grosso Em Laguna Em Laguna Meu abraço E Santa Catarina Que tenho marcado eventos por aí Vou a Porto Alegre Ano que vem parece-me que está marcado Que eu vou a Canoinhas Numa grande festa Cada vez mais presente Santa Catarina Anseio muito por fazer Um primeiro evangelizar É preciso Santa Catarina O pessoal está aí Organizando Vamos ver com a Divino Oleiro Vamos ver Deus há de prover O Padre Avelino falou Que você é capaz de vir para cá Ah quero muito Ah quero muito É só convidar Vamos lá para Laguna gente Olha aí Coisa boa Ah meu Deus Ali é a rádio que você me escuta? É pela rádio litoral Padre Reginaldo Tá certo É a rádio litoral de Imaruí Minha saudação A rádio litoral de Imaruí Bispo Dom João Francisco Sim Meu abraço E o Padre como é que você falou Padre? A gente Eu sou muito A gente somos muito amigo Padre Avelino de Souza Meu abraço ao Padre Avelino Tá bom? O Padre Sérgio Jeremias Também meu abraço ao Padre Sérgio Jeremias O que que você gostaria de falar Pedir oração Lucinda? Padre Reginaldo Eu queria dar meu testemunho Maravilha Eu sempre quis dar meu testemunho Chegou teu dia Chegou meu dia Graças a Deus Vai lá Padre Reginaldo Eu fiz uma cirurgia E fiquei três meses Em Curitiba Sim Passei a usar Comer pela uma sonda Ô Jesus Padre Reginaldo Depois de três meses Eu vim daí E o médico falava que era tudo normal E cheguei em Tubarão E eu pedia Jesus Nossa Senhora Me amostra um caminho E não me deixa eu morrer Padre Reginaldo Não foi por acaso Tem um médico aqui em Tubarão O doutor Ricardo Reis Sim Pegou a minha causa E ele lutou pela minha vida Amém Eu fiquei dois anos dentro do hospital aqui de Tubarão Tá certo Padre Reginaldo Eu peguei uma bactéria hospitalar E eu comendo pela uma sonda Pelo aparelho Um ano e meio Sem eu colocar uma gota de água na boca Meu Deus Que batalha Eu cada vez Padre Que eu entrava no centro cirúrgico Pra ele delatar o meu estômago Que eu fiquei com três fístulas No estômago aberto E então a comida Uma balinha Que a minha filha molhava a minha boca Vazava na cirurgia Meu Senhor da misericórdia Padre Um dia eu me dei de si Na UTI Que eu ia várias Várias vezes pra UTI E eu pedi Senhor Se eu mereço viver Tu me dê vida Que fazia sete meses Que eu morava aqui Que eu morava ali em Tubarão Sim Eu disse Senhor Se eu mereço viver Senhor Tu me dê vida E toda vez Que eu entrava no centro cirúrgico Eu peço pras pessoas Que estiverem me ouvindo Olha lá gente Eu peço Pelo amor de Deus Grave bem isso As pessoas que estiverem me ouvindo E ter fé Que não esqueça da Nossa Senhora É verdade Falou tudo Cada vez Padre Reginaldo Que eu entrava no centro cirúrgico E eu dizia assim Maria passa na frente Jesus Tu é o médico dos médicos E tu guia as mãos dos médicos Filha O sacristão já vai tirar nós do ar E como é que você está agora? Recebeu a graça? E chegou um certo dia Chegou um pastor no meu quarto E disse assim Tu quer ser curada? E eu disse assim Sim Então tu tira aquilo dali Que era a Nossa Senhora Que era na cabeceira da minha cama Que o padre do hospital me deu Se não eu ia ser recolhida dessa terra E eu disse assim Jamais Eu sou fiel a Deus e a Nossa Senhora Tá certíssima Adiante Reginaldo Eu hoje não tenho estômago Muitas pessoas me perguntam Como que eu vivo? A minha resposta é o que? Sem estômago eu vivo E sem Deus e a Nossa Senhora eu não vivo Amém Lucinda Eu tenho que ir para o intervalo Louvado seja Deus Eu volto Volta comigo A minha resposta é o que eu vivo Queridos filhos e filhas Eu falava com a Lucinda de Laguna E pessoal entre em contato com ela Veja lá a história desse evento lá em Laguna Santa Catarina Meu abraço a Rádio Litoral AM 1320 E Maruí Dom João Francisco Salmeiro Olha ela falou tudo hein Ela disse Sem estômago eu vivo Sem Deus e Nossa Senhora Dou conta não E é por isso filha Toca o sino sacristão Que segunda-feira Nós vamos começar a novena Nossa Senhora das Dores Segunda-feira Nossa Senhora das Dores Filhos eu tenho um recadinho Olha a coisa boa gente Escuta aí Escuta você já mandou os três novos nomes São José Providenciai Mande Você recebeu o mês passado Três novos associados São José está precisando desses três nomes Os três nomes são o Travesseirinho de São José Quero lembrar que hoje pela TV Evangelizar Você acompanha às sete e meia da noite O Evangelizar Show Ciência da Cruz Toca o sino sacristão Amanhã Amanhã é domingo Eu rezo às nove Tem às oito Às nove Às onze E às dezoito Jubileu dos dizimistas Mas amanhã tem tarde em família Domingo em família Sabe quem vai conduzir o domingo em família amanhã? Dom José Antônio Peruso Nosso arcebispo Atenção gente Olha o respeito aí Olha aí O cientista da Bíblia Filhos queridos Eu quero mandar um abraço A todos que estão fazendo aniversário Mas de modo particular Neste sábado A rádio Timbaúba FM Cento e quatro, nove Santana dos Matos Rio Grande do Norte Rádio Cidade Alta FM Cento e cinco vírgula nove Diamante do Oeste Paraná Rádio Cultura FM Cento e quatro vírgula nove Itaitinga, Ceará Rádio Ilha FM Cem vírgula cinco Porto dos Gaúchos Mato Grosso E amanhã É domingo Rádio Poema M seiscentos e oitenta Pitanga Rádio Ativa FM Cento e cinco vírgula nove Vera Cruz do Oeste Paraná Rádio Panorama FM oitenta e sete vírgula nove Custódia Pernambuco Vamos lá Nono dia E eu lembro Amanhã é dia de missa Pelo amor de Deus Segunda-feira começamos Nossa Senhora das Dores Vamos à novena Exaltação da Santa Cruz Mês da Bíblia, gente Não vai dizer que não sabia Pelo sinal da Santa Cruz Livra-nos Deus, nosso Senhor Dos nossos inimigos Senhor Jesus Por Tuas chagas fomos curados Por Tua cruz Fomos libertados Jesus Que em Seu próprio corpo Levou nossos pecados ao madeiro Afim de que morrêssemos Para os pecados E vivêssemos Para a justiça Por Tuas chagas Fomos curados Ó Jesus Em cujos ombros Foram abertas feridas Por causa do peso da cruz Feridas causadas pelo madeiro Pelos nossos pecados Se a cruz Se a cruz pesar Seja nosso sirineu Se a cruz pesar E eu cair Ajuda-me a levantar Que a Tua cruz Seja minha salvação Que a Tua cruz Seja minha salvação Ó Santa Cruz Bendita Onde a humanidade Foi redimida E o Filho do Homem Teve suas mãos Transpassadas Seu peito aberto De onde jorrou Água E sangue Ó Santa Cruz Instrumento De morte E de castigo Mas Pelo sangue Redentor Tornou-se Sinal De nossa salvação Lembra que eu falei Lá no começo Do mês Se montar O altarzinho Da Bíblia Como está lá No estúdio E uma cruz Eu queria que agora No finalzinho Pegue a cruz Pegue a cruz Eu estou em trânsito Mas pegue a cruz Segure na mão E diga Salve ó cruz Doce Esperança Repita Salve ó cruz Doce esperança Concede aos réus Remissão Dá-nos o fruto Da graça Que floresceu Na paixão Louvor Louvor a vós Ó trindade Fonte de todo Perdão Aos que na cruz Foram salvos Dai a celeste De mansão Nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo E vos bendizemos Porque pela vossa Santa cruz Redimistes o mundo Nós vos adoramos Nós vos adoramos Nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo E vos bendizemos Porque pela vossa Santa cruz Redimistes o mundo Senhor Senhor Com esta cruz Em minha casa Que nenhum mal Entre por esta porta Com o sinal Da salvação Que nenhum flagelo Abata sobre mim Pelo sinal Da salvação Serei forte Em meio As tribulações Como o sinal Da salvação Serei fiel Neste calvário Abençoai Senhora casa Abençoai Nas santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo A água A roupa Dos enfermos As fotos De família Este sábado O domingo O final de semana Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Fique com fé Em debate Evangelizar É preciso A todos nós Deus abençoe Dizemos a uma Só voz Deus abençoe A todos nós Deus abençoe Dizemos a uma Só voz Deus abençoe Meu irmão Eu não me canso De dizer Com todo amor Toda alegria Quando eu abraço Você Deus abençoe Meu irmão Te cubra De felicidade Deus abençoe Deus abençoe Nosso país O mundo A nossa Cidade Deus abençoe A todos nós Deus abençoe Dizemos a uma Deus abençoe Deus abençoe A todos nós Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Dizemos a uma Só voz Deus abençoe